A família caia no roçado, arando a terra, plantando verduras e frutas em troca de uma casinha humilde para descansar ao final do dia. Os sonhos do menino eram simples, mas a pobreza os distanciava. Amado Batista queria ter uma bicicleta, queria andar, pedalar rumo a caminhos mais bonitos, que ele sabia que existiam em outro lugar. A morte do pai, em 65, desestruturou a pacata rotina de Amado Batista. Aos 14 anos, o rapaz se mudou para a capital de Goiás, Goiânia, em busca de melhores oportunidades de vida. Sem humilde, só conheceu a dor. O jeito caipira de falar e de se vestir foi um motivo de piada para algumas pessoas. Por outro lado, foi a inspiração perfeita para Amado Batista se transformar num cantor que transborda romantismo. Antes da fama, Amado Batista trabalhou como faxineiro e catador de papel na rua. O dom da música o acompanhou nos momentos mais difíceis. Aos 15 anos, o futuro cantor aprendeu a tocar violão. E acompanhado do instrumento, Amado fazia a festa na cidade. Com muito esforço, o goiano conseguiu abrir uma loja de discos, onde conheceu artistas e empresários de gravadoras importantes. A chance de gravar o primeiro disco aconteceu em São Paulo. O álbum não vendeu muito, é verdade. Inclusive, muitas pessoas tentaram desanimar o cantor. O goiano de pé rachado teve esperanças, seguiu sua vocação e lançou o segundo disco. Um fenômeno, mais de 100 mil cópias vendidas. O próximo disco de Amado Batista alcançou o maior tiragem, contabilizando mais de um milhão de cópias vendidas. A bela música Amor Perfeito conquistou o Brasil. Você sabia que o chamado disco de diamante foi inventado para homenagear o sucesso de Amado Batista? Depois dessa, não há como negar, o menino pobre venceu e nunca deixará de ser amado. Nossa, que história, Amado. Um menininho... Oh, que legal. E hoje, olha o sucesso aqui, né? Porque me fazia chorar o pessoal, né? Não, não era. Amado, quando você volta atrás no tempo, né? Porque eu sempre falo assim, que a gente nunca tem um desejo, né? Deus não dá para a gente um desejo sem dar o poder de realizá-lo. Mas com 14 anos de idade, você não tinha nenhuma perspectiva de realizar o teu sonho, né? E é muito pesado você imaginar uma pessoa que catava papel, né? Que trabalhava na roça. Como é que foi essa passagem, assim, quando aos 15 anos você começou a fazer os shows? Como é que você se lembra disso? Olha, eu acho que foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Coisas que, nem às vezes fazendo faculdade, as pessoas podem passar por essa experiência toda. Não me arrependo de nada disso. Eu nasci de uma família pobre, de agregados de fazendeiro, trabalho realmente na roça até meus 14 anos. Mas meu pai e minha mãe sempre foram muito carinhosos e também duros, né? Infelizmente, nos perdemos, mudamos para a cidade e é outra vida, né? Ia na cidade uma vez por ano, imagina? Então, quando fui para a capital do estado, era tudo novo. Era tudo maravilhoso porque conhecer tudo de novo ia ser ótimo. Aquela quantidade de carro... Cidade grande, né? Cidade grande, aquilo me deixava empolgado e de querer aprender as coisas, né? E comecei a trabalhar em empregos pequenos, de faxineiro, não tinha formação nenhuma. As pessoas foram me ensinando, tinha pessoas maravilhosas, amigas que queriam me ensinar as coisas. Fui faxineiro, fui pregadão de botão, de camisa. Eu trabalhava numa camisaria, meu primeiro emprego. Comecei limpando e tal, depois o cara começou a me ensinar a fazer casa de botão de camisa, pregar botão, depois fui ser office boy, né? Aprender o serviço de banco, depósito, pagamento, enfim. E foi crescendo, né? E fui crescendo, fui balconista de lojas de tecido, fui subgerente de uma livraria mais importante de Goiânia, onde todos os escritores goianos e brasileiros faziam lançamentos. E onde é que a música entrou nessa história? A música entrou desde criança, desde quando eu morava na Rosa, que eu via as pessoas tocando violão. Bota de viola. Fazendo serenata. E eu achava lindo as pessoas tocarem e cantar, sabe? E aquilo começou quando eu tinha seis anos, cinco anos de idade, mais ou menos. Por aí. E fui crescendo a vontade de ser cantor um dia, de ser como aqueles caras, né? Depois conheci a música do Roberto Carlos, lá na roça ainda, o Carambé, que ia pra roça, fechado nas costas, cantando a música. É a época do iê-iê-iê. Exatamente. E aí, um dia eu fui na cidade, vi a capa do disco Roberto Carlos, achei demais. Já começou a Jovem Guarda, eu comecei... Quando mudei pra cidade, comecei a ver o programa da Jovem Guarda. E a vontade de conhecer a música e de cantar foi crescendo muito mais. E tendo ele, como toda a turma da Jovem Guarda, como ídolos, né? Conheci a música dos Beatles, os quatro rapazes de Liverpool. E achava muito estranho, o seu cabeludo e tal, mas a música achava maravilhosa. E aos poucos fui me acostumando e aprendendo, e aprendi minha escola musical é essa. De Jovem Guarda, de Beatles, de... É a vida, né? A melhor escola, né? Não tem escola melhor, sabia? É verdade. É claro que demorou tanto tempo pra você ir aprendendo e tal, mas foi ótimo. Agora tem uma fã que quer fazer uma pergunta pra você. Preste atenção. Vamos lá. Bom dia, amado. Meu nome é Jaciane. Sei que você nasceu em Goiás. E gostaria de saber por que você não montou uma dupla sertaneja. Quero que você saiba que sou sua fã. Oi, Jaciane, muito obrigado. Um beijo pra você. Ora, não montei uma dupla porque a minha vontade de cantar sempre foi cantar sozinho, cantar música romântica. Começou da escola de Jovem Guarda, de Beatles, não tem nada a ver com dupla, né? Mas eu adoro as duplas. Inclusive, as primeiras músicas que eu ouvi eram das duplas sertanejas. Tunique Tinoco, tinha um carreiro pardinho, dessa fase, dessa... O Amarico realmente é música sertaneja, né? Essa música que tá aí agora é uma música romântica de dupla, maravilhosa. O pessoal canta muito bem, produz muito bem os shows. E a gente tem mais é que aplaudir e ir ver os shows deles porque tem um capricho muito grande. Olha, daqui a pouquinho nós estamos recebendo hoje o Amado Batista aqui no nosso programa. Estamos felizes da vida e você também que está em casa vai ter a oportunidade de fazer perguntas pra ele através do nosso chat, no nosso portal www.redetv.com.br. Ele vai responder as perguntas, as suas perguntas no chat, logo depois da participação dele aqui. Mas ainda tem muito manhã maior aqui com o Amado Batista, né Dani, né Arthur? Exatamente. Porque agora eu vou dar uma dica, mas é o Amado Keyla. Eu tenho uma boa, já que a gente estava falando sobre Iron Fitness, eu quero saber, Amado, você pratica, você faz esportes, você dá caminhadas, como é que você faz seu condicionamento físico? Bom, eu faço caminhada todos os dias, 10 quilômetros de esteira e um dia, assim, outro não. Quando eu tenho tempo, eu ando de bicicleta, ando 20, 40 quilômetros de bicicleta. É mesmo? Eu adoro andar de bicicleta e eu acho que, além de estar fazendo exercício, eu estou passeando, vendo a natureza, adoro essas coisas. É dali que vem a inspiração para as letras das suas músicas? Muitas vezes sim. Você gosta de andar a cavalo? Adoro andar a cavalo também, adoro. Quando eu tenho tempo, vou no sítio e ando muito a cavalo. Gosto de fazer churrasco, essas coisas? Gosto, adoro. Tomar uma cervejinha? Cerveja, eu não bebo nada. Não bebo nada? Nada, nada. Não bebo nada. Não, porque toda certa vez, você tomar uma pinguinha, uma cervejinha, você não bebe nada? Não bebo nada, infelizmente. Ou felizmente, né? Não, felizmente, né? Com certeza, né, Guilherme? Lógico. Ô, amado, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sempre fez muito sucesso com a mulherada. Eu sei de umas histórias, assim, bem legais, dessas perseguições aí das mulheres. Sabe o que eu queria saber? Tem alguma história, assim, inusitada mesmo, que você até hoje, quando você lembra, você dá risada? Alguma coisa que uma mulher tenha feito de engraçado mesmo? Tem algumas. Eu acho que elas fazem, às vezes, loucuras para tocar na gente, para estar com a gente. E tem coisas que é inacreditável. Um dia aqui em São Miguel Paulista, eu sempre conto isso porque acho que é o que eu acho mais interessante. Eu estava fazendo o show e uma fã conseguiu entrar dentro do camarim e esconder no teto. No teto? No camarim, é. No fogo? Isso. Caramba! Jura? Se escondeu lá. E eu terminei o show, entramos no camarim, todo mundo batendo papo e tal. E, de repente, desaba o teto com a área tudo lá de cima. Que isso! Que morcegão, hein? Eu não acredito! Que susto! Deus! Que loucura! Aí a preocupação é se a pessoa tinha machucado ou não. Ela só te caiu em cima do sofá e não teve problema. Pois então, amado, nós temos pergústas de fãs para você. Que vai lá no fundo da sua alma, olha lá. Bom dia, amado. Meu nome é Luana. Eu queria saber se você ainda continua solteiro, que você é uma gracinha, ou se ainda tem o jeito de conquistar. Beijinho. Luana, sua fã. Obrigado, Luana. Eu continuo solteiro. Não achei uma princesa para cuidar de mim ainda. Não achou a tampa ainda da panela, amado? Ainda não, viu? Oh, amado. Ainda não, olha só. Mas eu tenho esperança que eu vou encontrar ainda. Você tem filhos, amado? Eu tenho quatro filhos. O Eric e o Bruno, que fazem uma dupla romântica. cantam já há dois anos, tem dois discos no primeiro DVD. E tem o Rick, que é o caçula, e tem a Lorena, que é a médica veterinária. Ai, que legal. O Bruno é dentista também, tem 26 anos. O Eric é economista. E o Rick joga basquete, apaixonado por basquete. Deverá ter um grande futuro no futuro. Ah, com certeza. Todos bem encaminhados, né, Arthur? Poxa, que legal. Muito legal. Não dão problemas, né? São aqueles filhos que... É muito perto de você, né? Eles são realmente pessoas maravilhosas, educados, todo mundo gosta de estar com eles. Pela educação que tiveram. Olha lá que lindos lá, olha lá. Olha lá, toma umas coisas. Vai matar um pouquinho a saudade. O Eric e o Bruno. O Eric da esquerda, o Bruno da direita ali. E eles estão solteiros ou estão livres? Estão solteiros. Ou quer dizer, casados. Estão solteiros. Estão solteiros. Não, tem um que é noivo. Todo mundo. É o clã. O pai e os filhos. O clã dos batistas continua solteiríssimo. Continua. Amado, um deles que eu já entrevistei era noivo. Desistiu aquele de rosa? Não, não está noivo, não está casado. Não casou ainda? Não. É o mais da morte. Já me deu um neto, sabia? Ah, é? É, tem um netinho de 10 anos. Olha só. Amado Batista, é uma curiosidade, você que é um ícone da música popular brasileira, com letras, músicas fascinantes, que embalaram romances, a vida das pessoas. Quais são as suas referências musicais? Eu percebi, Roberto Carlos tem uma grande importância. Quais são as pessoas que realmente fazem parte do seu DNA? Roberto Carlos e toda a turma da Jovem Guarda, que eram muito criativos. Os Beatles, né? Os Beatles, que tem, boa, músicas maravilhosas, né? São essas pessoas que me influenciaram na música. A minha música, se você ouvir meu disco, você vai ver aquela versatilidade que tinha os Beatles e que tinha Jovem Guarda. Eu procurei, aprendi muito com eles. E eu acho que eu duro tanto tempo por isso, por essa versatilidade, por essa qualidade musical que eu tenho, a criatividade que eu tenho tido, junto com o meu parceiro, o Reginaldo Sodré, que é outra pessoa talentosa e criativa também. E, sim, você faz sucesso, é uma equipe, uma série de pessoas que ajudam você a chegar lá, né? É mais uma pergunta para você. Os fãs não se aguentam, né, Dani? Hã? Tem oportunidade, eles vão, né? Ô! Tem mais uma pergunta para você. Bom dia, Amado, tudo bom? Aqui é o Wilson, de São Paulo. Me diz uma coisa, as pessoas dizem que a sua música é muito brega. O que você acha disso? Eu não sei, cada pessoa... Está durando esse brega, hein? Cada pessoa pode classificar a música do jeito que ela quer. Mas tem gente que fala que, às vezes... Se a pessoa gosta de ser brega, parabéns para ela. É, mas tem gente que, às vezes, fala que é brega, mas no baixo do chuveiro canta, vai? Né? Sim, cada pessoa... Tem gente que, às vezes, não fala tipo de música, mas eu já peguei e neguei o cantando, já. É, né? Curtindo a música. Olha, eu acho que existem duas músicas, a boa e a ruim, né? É, mas música brega não é ruim. A que você gosta e a que você não gosta. Não, música brega é uma tendência e tem um fenômeno musical pelo norte do Brasil. Sim, mas a definição de brega é tudo aquilo que é ruim... É uma coisa chusa, né? ...de mau gosto. É, não, não é. A definição do dicionário é isso. Tejorativo, né? E que todo mundo sabe que é. Não adianta querer tampar o sol com a pineira. É, mas, amado, é bem estranho. Ninguém gosta de chamar de brega. Gosta. Mas como pode uma pessoa ter mau gosto e vender 22 milhões de discos? Aí é difícil, hein? Isso aí é que está a contradição, não é verdade? Aí que está a contradição. Você é um cara baita... um sucesso popular tremendo. Sim, mas eu... Todas as camadas sociais lá são de... Mas eu não me considero isso e tenho certeza que mais de 22 bilhões de pessoas compraram isso. Não me considera assim. Não, de forma nenhuma. É isso aí. Amado, quando você faz as letras das suas músicas, você se inspira? Porque são sempre músicas muito românticas e sempre falando de amor, de perdas, de amor. Você se inspira em algum relacionamento que você tem ou alguma pessoa que você perdeu? Tem alguma inspiração nesse sentido? Porque tem muitos artistas que falam que não, né? Que a composição vem independente daquilo que você está passando. Mas você já fez alguma coisa assim? Eu acho que a música verdadeira, aquela que você transmite para as pessoas, que as pessoas sentem, realmente ela tem um fundo de verdade, entendeu? Mesmo falando de amor ou falando de alguma coisa extra ao amor. Por exemplo, nesse disco mesmo, no momento, é uma música fazendo sucesso muito, chamada Amigo José, que é uma homenagem que eu e o meu parceiro, o Reginaldo José, fizemos a um grande compositor, um grande amigo, que nós perdemos no ano passado. Autor de mais de 50 músicas que eu gravei dentro, entre elas a música Princesa, que é um dos marcos da minha carreira. Então, tudo tem um motivo. As músicas boas, maravilhosas, elas têm motivo. Aquelas que não fazem sucesso, às vezes, não têm tanto motivo. Aquela música que foi criada sem nenhum motivo, mas as que têm motivo, realmente as pessoas... Você canta mais com emoção, né? Você está cantando aquilo, está saindo dentro de você. Para cada alma, no coração. Você, quando você ouve os Beatles cantarem, você vê qualquer um cantor internacional cantar, você vê que eles passam cantando. O roqueiro, quando canta romântico, o Fred Mercury, quando cantava, lembra como o cara passava cantando? Então, eu acho que o intérprete é que emociona as pessoas. O intérprete é que fica para a vida inteira. Roberto Carlos, acho que o Amado Batista, acho que o Frank Sinatra, são pessoas que emocionam. O Michael Jackson, quando cantava música romântica, por exemplo, né? Então, são essas músicas que ficam, né? Canta com o coração, né? Canta com o coração. Interpreta, não é cantor, é o intérprete. Daqui a pouquinho, o Amado vai cantar para a gente essa música que ele fez em homenagem a um amigo dele, o amigo José, que faleceu no ano passado. Você vai conhecer essa música e um pouquinho dessa história também, porque, como ele disse, a música acaba sendo uma história. E daqui a pouquinho também, depois da participação do Amado aqui, ele vai participar do chat no nosso portal www.redetv.com.br, né, Dani? Exatamente, Juarez, porque, olha, esse momento é um momento brilhante, né? A gente não pode deixar de filmar, não é mesmo? De jeito nenhum. Claro, Dani, não perco nada. Bom dia, bom dia para você de casa. Assim como eu filmei, o Diaco foi extremamente bem recebido na casa do Amado Batista. Eu fui gravar a TechPix com ele na casa dele. Ah, você gravou? Olha que sortudo. Sensacional, né? É um privilégio. Olha que beleza. Então, olha só, presta atenção, Dani. Obrigado. Ken, Arthur, e o Amado, hein? Ah, eu estou aqui vendo o CD tão bonito, essa capa, né, Amado? Obrigado, Keira. Muito bonito. A gente tem participações especiais aqui? Tem. Cinco amigos meus cantam nesse disco comigo. Leonardo, Sérgio Reis, Fagner. Eduardo Costa, Rosemary, Fagner. Sérgio Reis. São grandes amigos que eu adoro como amigos e como artistas, sabe? E eu resolvi convidá-los. Eu nunca havia tido participações de algum cantor nos meus discos. E eu participei em 92 do disco da Rosemary, com a música Separação, que é uma música minha e do José Fernandes. Virou um grande sucesso. E agora eu a convidei para participar no DVD comigo com essa mesma música. Agora nós temos mais perguntas dos telespectadores, porque é aquilo que eu falei para a Dani, né, Amado? Quando tem oportunidade, o que eles querem mesmo é saber um pouquinho mais de você. Você responde mais? É um prazer. Então, vamos ouvir. Bom dia, Amado Batista. Eu sei que sua vida no começo foi difícil e hoje você tem uma bela fazenda. Você sabe pegar numa enxada ainda? Tem coisa que não esquece, né? E aprende, nunca esquece, viu? Tem uns pés de banjoca lá? Tem. Se você aprende a andar de bicicleta, nunca mais se esquece, né? Olha a fazenda dele. Olha aquela. Que linda, hein? Que linda a fazenda. Ai, que lago lindo. É a tua fazenda, né, Samara? É, esse é o meu sítio. E ali você pesca? É, acho que ali tem várias caranhas. Tilápia? Pintado. Não, e olha o céu mais azul. Que lugar lindo. Para o sustento mesmo da família ali, né? Da gente. Tira leite também da vaca? Olha lá, tira do leite da vaca. Eu tiro 2.500 litros de leite por dia, sabia? Olha, faz queijo e requeijão lá na fazenda? Não faz, é entrega para os laticínios. Para a leiteiria, laticínios. É, exatamente. Ai, que legal. Tem mais uma perguntinha para você. Bom dia, Amado Batista. Eu sou Janaína, sou do Mercado Informal aqui em São Paulo, sou sua fã e gostaria de saber como é ter nascido pobre e hoje ser podre de rico. Me fala esse segredinho. Janaína, não é bem esse não, viu? Não é bem esse não. Tem a conta para pagar, né? As pessoas só sabem a pinga que a gente bebe, os tombos ninguém nem sabe, né? É, né? Não é bem esse não, viu, Janaína? A gente trabalha muito, quem ganha muito paga muito também, viu? Só para umas quilherinhas para poder viver. As quilherinhas para jogar para as galinhas depois, né? Tem mais perguntas? Ai, gente, que barata. Bom dia, Amado Batista. Eu sou a Vânia. Gostaria de saber qual loucura suas fãs já fizeram para ter você mais perto delas. E quantas você já catou? Hã? Nossa, fila longa, hein? Eu tinha perguntado de uma loucura. A moça foi mais alta. Tem várias, eu já contei uma aqui para o pessoal aqui, você deve ter visto, né? E tem outras loucuras que às vezes fogem na memória do momento. E fã nunca tem nenhuma, né? E nem elas me cataram. Não mesmo, Amado, conta para a gente, vai, Amado. Eu acho que enquanto você namora com alguém, você não está preocupado se é fã, se não é. É uma mulher. Verdade. Né? Não importa a profissão que a pessoa tem, ou deixou de ter, o que ela é ou deixou de ser. É um ser humano, é uma mulher, que me interessou, eu interessei a ela, enfim. Amado, seus fãs clubes, os fãs clubes do Amado Batista, estão espalhados por todo o Brasil? Tem fãs clubes de todo o país, vários nomes. Tem no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, Recife, Cuiabá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, enfim. Mas estou de São Paulo, tem em todos os lugares. Tem o fã club, o Prometão, o Sol Vermelho, o Estrela dos Meus Sonhos, tem várias, vários. Não, é que é, Amado, você não vai ficar bravo com a próxima pergunta? Claro que não, com a vontade. Se você ficar, depois você fala, não vai ficar bravo, essa aqui, eu vou te contar. Eu vou te contar um pedacinho da história, só para você ficar parado. Sabe a doutora Vani? Você lembra da doutora Vani? É, pronto. Então, a doutora Vani, toda culta, então, veio aqui, mulher culta, chiquérrimas, falou que estava com uma dificuldade danada para arrumar um namorado que prestasse, porque arrumar um namorado é fácil, arrumar um que presta é que é difícil, né? Então, ela queria um que prestasse. Daí, ela veio, nós fizemos uma seleção e tal, e eu quero saber o seguinte. Ela está apaixonada, arrumou a... Deu certo, o namorado não era nada de vingar. Decolou, isso, na vida. No feriado, eu fui lá, ver se eles estavam namorando direito. Eu vi alguns programas, eu não fui, eu não fui, eu não fui, eu não fui, eu não fui. Então, ó, como você falou que está solteira, eu estou aqui pensando aqui com os meus botões, né? Boqueira! Arrumar uma mulher decente também é difícil, porque todo mundo pensa que é fácil e fala que o homem está na vantagem, mas não está. Ah, eu quero saber o seguinte, se você pensou alguma vez na sua vida ou se você toparia que nós procurássemos uma namorada para você, mas uma namorada daquelas legais, nada de meia boca. O programa está em rede, não, não, não. Gente, gente, você não responde agora, não. Pensa agora com carinho, né? Tá bom. Pensa. Pensa porque, olha que bonitinho. Deixou ele encalculado, gente. Enquanto o amado Batista pensa, eu vou conversar com a Simoni, que olha, Simoni, fala. E que saia justa, mas é bom, né? Atista, deixamos uma pergunta no ar. Seu amado topa que nós encontremos uma namorada para ele. Já sei que você está em casa, já ficou acesa, né, para participar da promoção, mas não é assim, não. Antes nós vamos conversar mais um pouquinho com ele, né, Dani? Ele vai cantar também, né, Dani, Arthur? Vai cantar, eu quero ouvir Amigo José. É agora? Agora. Vamos embora. Aqui, amanhã maior. Vamos, Amado Batista. Andar pelas ruas Vagarosamente E ninguém sabe quem é É triste, é humilde Faz canções tão lindas É meu amigo José Homem da favela Da canção Tão triste Vocês não sabe quem é Mas o José existe Homem da favela Da canção Tão triste Vocês não sabe quem é Mas o José